Marcelo Chamusca não é mais o técnico do Vitória. O treinador foi demitido depois da eliminação na primeira fase do Campeonato Baiano. Flávio Tanajura, assistente técnico, vai comandar a equipe contra o ABC em Natal, sábado, pela Copa do Nordeste. Marcelo Chamusca não é mais treinador do Vitória. A decisão foi tomada na tarde de hoje, na Toca do Leão. Ele não sabe armar, o time errado, botou um jogador ontem, não me lembro agora qual foi, que entrou no jogo, ele queimou o jogador. Segundo tempo tirou o jogador. Não existe nenhum momento como esse. A culpa, né? Existem os culpados, todos nós. O desempenho de Chamusca à frente do clube foi decepcionante. Foram 14 partidas, com 3 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. A gota d'água foi a eliminação precoce no Campeonato Baiano. No último domingo, o rubro-negro jogou em casa, diante da torcida, e bastava um empate contra o Fluminense de Feira, que o time avançaria de fase. O adversário, que não brigava por mais nada no campeonato, abriu o placar com Deizinho, logo no início de partida. O Vitória tentou, tentou, mas não conseguiu fazer um gol sequer. E o que estava ruim, ficou ainda pior. No final do segundo tempo, Gustavo limpou o goleiro Ronaldo e fez 2 a 0. Eu já não aguento mais ver o Vitória perder. E perder dentro de casa, no barradão, que era seu santuário. E com esse time ridículo, jogadores que não estão com compromisso com o Vitória. A última vez que o Vitória ficou de fora das semifinais do Campeonato Baiano foi em 2015. Naquele momento, o então presidente Carlos Falcão renunciou o cargo. Agora, em situação semelhante, a pressão em cima do atual presidente Ricardo Davi é grande. O Ricardo Davi já era para ter ido há muito tempo. O Ricardo Davi não sabe nada de futebol. Por enquanto, nada de renúncia na Toca do Leão. Mas as eleições, que seriam em setembro, devem ser antecipadas para maio. Tem que sair. Enquanto não mudar tudo que sair, o Vitória não vai para lugar nenhum. Com a demissão de Chamusca, o clube divulgou que em breve vai anunciar um novo técnico.